Olá, sejam bem-vindos de volta. Você aí na análise, aguardando para receber a ajuda emergencial durante a pandemia do coronavírus. Muitas pessoas já passando por necessidades e funcionários do governo recebendo o auxílio emergencial de forma irregular. Me acompanha aqui, foi publicado hoje, dia 11 de maio de 2020, segunda-feira. Vou pedir que você já compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que essa notícia chegue a outras pessoas. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias. Não é inscrito? Se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para se manter informado. Enquanto milhões de trabalhadores informais aguardam a análise para recebimento do auxílio emergencial de R$ 600, o Ministério da Defesa identificou que militares vinculados à pasta recebem o benefício durante a pandemia do novo coronavírus. Em nota, o Ministério informou que iniciou uma investigação para apurar possíveis irregularidades no processo. Não foi divulgado, no entanto, o número de envolvidos no caso. O Ministério da Defesa informa que foi identificada, com apoio do Ministério da Cidadania, a possibilidade de recebimento indevido de valores referentes ao auxílio emergencial concedido pelo governo federal no período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus por integrantes da folha de pagamento desse Ministério. É o que afirmou aqui em nota. A defesa informa ainda que a referida folha de pagamento é composta por militares da ativa, da reserva, reformados, pensionistas e anistiados. Já estão sendo adotadas todas as medidas necessárias à rigorosa apuração do ocorrido, visando identificar se houve valores recebidos indevidamente, de modo a permitir a restituição do erário e as demais considerações de ordem administrativa disciplinar, como necessário, afirmou outro trecho aqui do texto do Ministério da Defesa. As irregularidades ocorrem no momento em que 17 milhões de brasileiros ainda aguardam uma resposta sobre a solicitação para o recebimento do benefício. Cerca de 30 milhões foram considerados inelegíveis por não preencherem os requisitos exigidos pelo governo. Nesta segunda-feira, hoje, dia 11 de maio de 2020, durante audiência no Congresso Nacional, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, destacou que 50 milhões de pessoas receberam a primeira parcela do auxílio emergencial até o momento. Para receber o benefício, o trabalhador precisa ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, são R$ 522,50 por pessoa da casa, e ter renda mensal de até 3 salários mínimos na família, somando todos os salários, o equivalente a R$ 3.135,00. Não pode passar disso. O beneficiário também não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,00 em 2018. Essa entrevista acabou de ser publicada hoje, no dia 11 de maio, na segunda-feira, eu vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem, então já compartilha nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que outras pessoas saibam do acontecido. Não esqueça, se você não é inscrito, quer se manter informado, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Obrigado.